Mudar faz parte da vida. E todo dia a mudança chega, né? É um novo sol que nasce, uma nova noite que inicia. O mundo é uma constante mudança e os fatos novos ocorrem a todo momento. E é aí que nós entramos, os jornalistas, para relatar os mais importantes. E a maneira como levar a notícia também precisa ser atualizada. Por isso, a TVCI acaba de investir mais de um milhão de reais em um novo cenário. Eu tenho certeza de que nós estamos nos preocupando o tempo todo em como ser melhor entendidos. Então esse é o objetivo. Na verdade, o nosso objetivo final é que as pessoas, que os telespectadores, entendam a mensagem que nós estamos dando. Que entendam as notícias que nós estamos trazendo, a importância dessas notícias dentro da sociedade onde a gente está inserido. Então, esse investimento realizado agora pela diretoria da emissora, pela presidência da emissora, com certeza vai melhorar em muito essa nossa entrega. A TVCI entra em uma nova era na transmissão da informação. Deixamos uma antiga tecnologia que tínhamos em nosso estúdio principal para instalar o que há de mais moderno no mercado atualmente. Mas até que este novo cenário pudesse ser usado, um plano B precisava ser colocado em prática. Afinal, precisávamos continuar a transmitir os programas que são diários por aqui. Foi criado, então, o Estúdio Redação. Olá, olá, muito bom dia. Seja bem-vindo a mais uma edição do Bom Dia Litoral. Muito bem, aquele abração para você. Muito obrigado pelo carinho. Vamos começando. Dezoito horas, mais cinquenta e nove minutinhos. Uma ótima noite para você que está nos acompanhando. Enquanto tudo acontecia por aqui, no Estúdio 1, o cenário antigo era desmontado. Foram mais de dois meses de trabalho que envolveram cerca de trinta profissionais. A lona antiga foi arrancada e as telas do videoal desinstaladas. Com tudo fora, era hora de trocar o piso. Saiu o antigo colado para a instalação do novo. Restaurado e pintado. Um novo ciclo começou por aqui. A nova casa do Bom Dia Litoral, do Voz do Litoral, do Litoral Urgente e também do programa de sábado é extremamente tecnológica. Conta com telão de 12 metros de comprimento por 2 metros e meio de altura. E são também mais de 4 milhões e 55 mil pontinhos de pixels. Esses LEDs aqui minúsculos que estão espalhados por toda a estrutura. É um mega painel curvo que acompanha o formato do prédio do estúdio e que tem uma resolução de 6K. A entrega da notícia agora será diferente. Então a gente vai poder fazer uso de mais gráficos, mais números, mais imagens, as imagens em tamanho maior. Então o nosso cenário hoje é praticamente vivo, eu vou colocar assim, né? A gente tem a possibilidade de colocar as imagens ao vivo, a gente tem a possibilidade de colocar muitas imagens em movimento. E isso num tamanho muito maior do que a gente tinha antes. Foram meses para planejar o estúdio e para refazer as artes e as logomarcas dos programas que foram totalmente repaginadas. Uma nova identidade visual que conversa agora muito com toda esta nova estrutura. Com essa tecnologia abre espaço para a gente criar aquilo que a imaginação permite. O jornalismo está sempre atrás de trazer a informação da melhor forma possível e o grafismo agora vai ajudar 100% nesse quesito. Integrando realmente a parte visual com a parte informativa. Então sempre é interessante trazer peças que vão estar relacionadas ao tema, que vão estar sendo faladas durante as matérias, a editoria, como a gente chama, daquele assunto em específico. E ter uma tela de 12 metros para você aplicar a sua arte, a arte, é sensacional. Você pode ter muitas opções aqui dentro. A gente pode trabalhar com 3D, a gente pode trabalhar com ampliação de cenário, a gente pode trabalhar com realidade virtual. A gente pode realmente agora emergir o espectador na informação. Elementos gráficos somados à nova tecnologia e design em prol da narrativa, do contexto do jornalista. Até uma grua foi trazida para dentro do estúdio para auxiliar os apresentadores. Bom, com o cenário novo montado, é hora de testar, treinar as equipes, se acostumar com o novo. Olha, a gente vai agora para um intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta para... É importante fazer esse treinamento, para que não gere nenhum tipo de falha, né? Porque tem que ser tudo bem sincronizado com as equipes, repórter, inclusive apresentador e a equipe do switcher. Para que tudo ocorra no máximo 100% possível. E você já sabe, né? No Bom Dia Litoral também temos muita informação. Gratidão pela audiência de todos vocês. Roda escalada não, roda a vinheta! Os novos recursos, além de ajudar a explicar os fatos, as notícias do dia a dia, dão ao telespectador a sensação de estar onde a notícia de fato acontece. Por meio aqui desse nosso novo janelão. Os softwares que nós adquirimos agora são de excelente qualidade, inclusive são de 6K agora a partir, né? Para melhorar ainda mais a interatividade com os programas que hoje a gente tem na casa. Essas são as informações que você precisa para começar a sua manhã muito bem informado. Você acompanha, a partir de agora, aqui no Bom Dia Litoral. Investimento importantíssimo do Canal do Litoral para levar informação para o público de casa com mais precisão, tecnologia e, claro, ética, como sempre aplicamos no dia a dia. E por que esse investimento? Primeiro porque o público de casa merece qualidade, merece tecnologia o tempo todo. Também, através desse investimento, vai ser possível, de uma forma interativa, auxiliar, então, na informação. Sem contar que poucas emissoras no país têm hoje a condição de investir e, principalmente, a ousadia de inovar, como a TVCI faz, através desse estúdio que tem aproximadamente, então, 12 metros de extensão e 2,5 metros de altura. É muito importante esse investimento, esse avanço da TVCI. Eu tenho certeza que o público de casa, a partir de ontem, né? Desde ontem, melhor falando, tem utilizado bastante os recursos e eu tenho certeza também que o público vai gostar bastante. Tem muita coisa vindo por aí ainda, as nossas equipes ainda estão preparando interações, interatividades aqui ainda melhores para que você, telespectador, tenha a informação com precisão.